A preparação do corpo para velório, aí você tem que trazer só uma roupa dela para a gente, tá? O gasto que você tem, você não vai ter gasto, tá? Pela prefeitura? É, pela prefeitura. Você tem a urna, a urna é a urna da... Urna boa também, não é aquela urna ruim, não, entendeu? Já bota seu número aqui para ela, porque é o meu telefone. E é o... Aquele negócio que não faz. Não, você pode pedir o encaminhamento aqui. Por aqui mesmo? Aqui, aí depois nós pegamos lá na prefeitura, lá. Tá? Você estando com o encaminhamento, já serve. Depois pega lá na prefeitura, tá bom? Porque às vezes você tem um plano, mas aí você vai ter gasto, entendeu? Aí você pede o encaminhamento social aqui antes. Ela cobre o que? Não, ela cobre a urna, a urna, a preparação do corpo e você tem que trazer a roupa, porque a roupa não cobre. A urna é o caixão. É o caixão. É o caixão e a preparação. O que é que é a preparação? A partir, tá nada. Não basta um urna, né? Isso aí é por conta, tá? Aí se você precisa, pode ligar. Você pode só pedir o encaminhamento aí, que a gente já liga pra gente, tá? Mas obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.